Ué, meu telefone tocando logo cedo. Alô? Oi amiga, tudo bem e você? Tá vindo pra Paris? Que máximo! Tô muito feliz, tô morrendo de saudade sua. Uai amiga, que é euro, né? A cada euro você paga 4,50 reais. Você não sabia disso? Quanto que você separou aqui pra comer por dia? Quanto? 10 euros? Tu vai morrer de fome, mulher. Bom dia, família que já chega dando like. Tudo bem com vocês? No vlog de hoje, eu vou mostrar pra vocês que é possível sobreviver em Paris com 10 euros. Eu duvido. Dá uma olhada como está lá fora. Tá tão frio, tão frio que tem encerração. É desesperador esse frio. Bom, se você tá indo pra Paris agora, eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de dezembro de 2019. Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais frios. Esse ano com certeza vai nevar novamente, porque, gente, começo de dezembro e menos um vai nevar. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é... Tragam roupas de frio. Não, tô brincando. Vamos falar de comida. Se você quer economizar, o ideal é ficar em uma casa, né? Você alugar aquelas casas pelo Airbnb ou outro aplicativo aí de aluguel de casa. Porque você vai poder ir no supermercado, comprar as coisas pra fazer café da manhã, porque o café da manhã é bem caro em Paris. E se você quiser comer fora uma vez, assim, pra tomar um café da manhã bem bacana, tem alguns pratos, assim, de café da manhã, como crepe mancier, que são super famosos aqui em Paris e gostosos. Eu acho que tem que fazer. Mas hoje eu vou fazer pra aquelas pessoas que querem economizar ao máximo. Então vamos sobreviver um dia inteiro com 10 euros. Ai, que frio, ai, que frio, ai, que frio. Olha, os supermercados têm vários aqui. Mas o mais em conta que eu acho é o Carrefour. Depois vai ser uma rede grande que chama Leclerc também, mas eu acho ela cara. Então eu vim em um Carrefour que não é o pequenininho. Porque também se você for nesse Carrefour de vila, vão ser mais caras as coisas. Então o ideal é você procurar um Carrefour grandão. Vim aqui na parte dos queijos, porque quem vem pra Paris tem que comer um queijinho, né? E aí eu vou pegar um queijo que é mais em conta. Eu amo esse daqui, ó, que é o vermelhinho, só que ele custa R$4,19, então não é uma boa. Porque não daria pra gente comprar só com 10 euros, não vamos sobreviver, não. Vou procurar um outro aqui que seja mais em conta. Olha, eu encontrei esse aqui, que é um dos queijos mais famosos, né? Da região mais famosa, que é o Camembert. E ele custa R$1,17, então vou pegar ele. Bom, como carne e frango é muito caro aqui, a gente vai ter que achar uma outra solução. Pra mim, é super fácil isso, porque eu amo champignon. E ele é uma opção barata, então nós vamos comer champignon. Eu encontrei esse aqui, ó, que é o branco, e ele custa R$0,99 de euros. Então vai ele mesmo. Ah, e eu esqueci de mostrar, peguei também uma bananinha pro café da tarde, que custou R$0,25 de euro. Bom, agora começou a bater um desespero, porque eu fiz as contas e eu já gastei pra caramba. E eu não tô encontrando mais nada assim que seja baratinho, entendeu? Pra completar uma refeição mesmo. Não sei o que eu vou fazer. Acredito que eu encontrei uma solução, então eu vou pegar um sal, porque não tem como fazer comida e deixar sem sal, né? Não seria bom comer uma comida sem sal. E nós vamos comer o quê? O quê? O quê no almoço? Macarrão! Além de ser super saudável. É barato e dá sustância, só que não também. Mas não se preocupa não, que vocês não vão morrer de fome não, viu? Olha, encontrei um aqui, que fica pronto em 10 minutinhos. Olha que coisa boa! E custa R$0,44. E dá pra você comer uns 3 dias, hein? 500 gramas de macarrão. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Tem uma massa de tomate aqui, que é muito gostosa. Não é saudável, tá, gente? Porque aí também vocês já estão querendo demais. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo desse, gastando um pouquinho mais com comidinhas mais saudáveis. Mas eu vou pegar essa massa de tomate e vou mostrar pra vocês qual é. Porque ela é mais saborosa e nem vai precisar de azeite, entendeu? Porque aí também a gente não teria dinheiro pra comprar azeite. Ó, a melhor é essa daqui, da Barila. Então você pode comprar qualquer uma da Barila, que vai ser gostosa. Sério, vai parecer o macarrãozinho da sua vovózinha. Só que não. Daí aquela pessoa bem confusa, eu fui perguntar pro Gil se a massa de tomate boa era da Barila mesmo. Porque eu fiquei em dúvida entre ela e uma outra que chama Panzani. Daí ele disse que tem em casa. Ele nem sabe que eu tô gravando vídeo. Ó, como a grana tá acabando, eu vou pegar essa pequenininha aqui. Que custa R$1,57. Agora a gente faz o quê? Faz conta, né, gente? Porque senão vai chegar lá no caixa e não vai ter dinheiro pra pagar, vai passar vergonha, porque não vai saber falar o francês. Meu! Eu gastei só... Ainda falta R$5,19 sem o queijo, porque o queijo eu não lembro quanto que é. Eu vou ter que voltar lá. Mas eu acho que ainda tem uns 4 euros. Dá pra comprar um vinho. Que jantarzão que nós vamos fazer, hein? Vamos lá. Tcharam! Achei um Bordeaux, que não é ruim, eu acho, né? Mas também se você tá em Paris, gente, tomando vinho, gastando só 10 euros por dia, um Bordeaux, mesmo se for ruim, é um Bordeaux, entendeu? E você tá em Paris. Então curte aí. Ele custa R$2,30, então eu vou pegar ele. Daí agora a gente vai fazer a conta, né? Então vamos lá. Up! Cadê minha calculadora? Ah, se eu não colocar na minha cara, não vai abrir, né? Olha lá, R$4,02 menos... Quanto que é mesmo o vinho? R$2,30. Temos R$1,72 pra pegar uma sobremesa. Será que é possível? Bom, sorvete eu já percebi que é impossível a gente comprar. Mesmo uns pequenininhos, tudo bem que é raguindás, eles custam R$4,50, R$4,20 no mínimo. Temos esses outros potinhos aqui, só que ser R$3,90 também. E eu acho que não vai rolar a sobremesa não, viu? Calma, calma, calma que eu tive uma ideia. Tem uma coisa aqui que todo mundo ama e que é bem em conta. Vem ver. Bom, o que eu falei pra vocês é o Linde, que normalmente no Brasil é bem caro. E aqui tem de R$1,41, tem até um pouquinho mais em conta. Quer ver? Tem um aqui que custa... Ah, cadê era o de laranja? Esse aqui, ó. De R$1,32. Só que eu não gosto de laranja, né? Então eu não vou pegar. Então eu vou pegar esse aqui de R$1,41. E ainda vai sobrar uma graninha, gente. Olha pra isso. Deixa eu somar aqui. Eu tenho R$1,72. Então eu vou tirar aqui o R$1,41 menos R$1,41. E voilà! Ainda sobra R$0,31. Caraca, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Nós conseguimos. Quer dizer, vamos ver como que eu vou conseguir preparar essas comidas pra ficar saborosa, né? Que a gente tem que ter prazer, né, gente? Vem pra Paris, pra passear, nananã, pra comer, coisa gostosa também. Não é comer só comida ruim, não. Mas é sério, eu estou impressionada que eu consegui comprar tudo isso por menos de R$10,00. Gente, não chegou a R$10,00. E eu ainda peguei uma meia paguete, que vai ser o nosso jantar. E eu vou explicar pra vocês agora como a gente faz pra preparar. Amém, que eu não morreria de fome. Doida, né? Ó, sério, eu ainda tô impressionada. Eu ainda tô impressionada. Olha pra isso! Eu trouxe meia paguete, gente. Isso aqui dá pra sobreviver dois dias. Só que não. Se tiver uma fome que eu tenho, não sobreviver dois dias com essa meia paguete, não. Mas deixa eu explicar pra vocês agora como vocês fariam todas essas comidinhas aqui que eu comprei. Na minha opinião, é assim, você vem pra Paris pra passear, entendeu? Daí você não vai ficar o tempo inteiro dentro do apartamento que você alugar. Então, o ideal é você fazer uma refeição só e a outra você leva de lanchinho, né? Pra você comer na rua. Viu como eu penso em vocês? Eu não peguei essa paguete só por pegar. O que eu comeria de café da manhã? Baguete com queijinho e a banana. Ou não, ou só a baguete com queijo. Eu esqueci de comprar um suco, né, gente? Tudo bem, toma água. Nós vamos primeiro preparar aqui o nosso almocinho juntos. E é o que eu vou comer hoje. E depois eu explico pra vocês como vai fazer o lanchinho. Bom, todo mundo sabe fazer um macarrão, né? Eu acho que até a Larinha já sabe fazer sozinha. Mas eu vou mostrar pra vocês que quando você economiza, fica um pouco mais fácil fazer o macarrão, né? Porque você só vai colocar isso aqui na água fervendo, com um pouquinho de sal. E numa outra panela, você vai pegar aquele molhinho pronto que a gente comprou e vai colocar ele pra deixar ele quentinho. E é só isso, gente. Meu! Eu esqueci de uma coisa, gente. Não tem como fazer o champignon? Não tem como. Porque precisava de um óleo ou de uma manteiguinha pra dar uma refogadinha nele, entendeu? Eu poderia fazer com água. Eu vou tentar, sabe? Porque às vezes não fica tão ruim, porque ele vai ficar no meio do molho mesmo. Então eu vou colocar um pouquinho de água na frigideira. Vou dar uma refogada no champignon com um pouquinho de sal e ver no que dá. Bom, agora que o nosso champignon já tá refogadinho, a gente pega o laço de tomate e... Tcharam! Gente, olha pra isso. Sobrou tudo isso aqui de champignon e tudo isso de macarrão. Isso daqui daria pra mais umas quatro refeições. Tudo bem que mais tomate não. Eu acredito que aqui dá pra umas duas. Mas percebe que se você for ficar vários dias em uma casa, você pode fazer uma comprinha, sei lá, gastando 30 euros, por exemplo, num dia. Você vai conseguir comprar água, você vai conseguir comprar azeite, você vai conseguir comprar, por exemplo, creme de leite pra fazer um macarrão com molho branco. Ou arroz pra você comer, sei lá, com um hambúrguer. Porque também não é muito caro. Uma pausa pro beijo de notificação de hoje, que vai para Vicksul 6833. Obrigada, viu? Por me ajudar. Se você ainda não sabe o que é o beijo de notificação, é só estar inscrito aqui no canal. Verifica aí se o botãozinho de inscrever estiver vermelho e você não tá inscrito, clica nele. Já ativa pra receber todas as notificações. E faça parte da nossa família, pois estamos rumo aos 2 milhões de inscritos. Compartilha esse vídeo agora mesmo com um amigo seu. E curte muito, né, gente? Bom, enquanto o almoço fica pronto, eu vou aproveitar aqui o nosso vinho comprado de 2 euros com um queijinho camembert, que é super famoso e delicioso em Paris. Eu poderia muito bem depois comer na janta um queijinho com um vinho e um pãozinho, um baguete, entendeu? Ou comer o macarrão novamente, porque vai sobrar. Ou eu posso pegar a baguete, fazer um lanche com queijo dentro e levar pro passeio que eu vou fazer, entendeu? Super prático. Hum! Delicioso. Bom, enquanto o macarrão não fica pronto, vou falar pra vocês qual que vai ser o prêmio de hoje. E vou explicar antes o que é o prêmio pra quem é novo aqui no canal. Durante o mês de novembro, estou fazendo vlog todos os dias. Serão 20 vlogs, o dia 1º ao dia 20. Com prêmios pra os fãs. Como que funciona? Eu falo sempre uma palavra-chave aqui e o fã tem que correr no meu Instagram, que é esse aqui, e colocar a palavra-chave no Stories que eu deixo lá, a opção de uma caixinha de conversa, sabe? Pra colocar a resposta. Hoje eu vou dar um outro prêmio de 100 reais. Ontem também foi 100 reais, antes de ontem foi a boneca da Lara e no primeiro foram 200 reais. Então, fiquem ligadinhos, porque se ainda não apareceu a palavra-chave, vai aparecer. Bom, como eu não comprei um queijinho ralado, eu vou pegar esse queijo aqui mesmo e vou colocar aqui em cima do meu macarrão. Porque eu amo queijo no macarrão, entendeu? E esse daqui é muito saboroso e vai ficar bom em qualquer lugar. Tudo bem que os franceses jamais fariam isso, porque eles comem o queijo, na verdade, é depois da refeição. E não antes, e muito menos junto. Bom, vamos provar esse macarrão aqui pra ver se é comível. E um, dois, três e... Gente, não é sério. Tá muito perfeito. Eu amo macarrão, né? Então, com esse molhinho, ele é muito saboroso, muito saboroso mesmo. Bon appétit. Bom, eu poderia comer o chocolatinho agora e a palavra secreta é... Lind. Bom dia, mas eu estou com minha pança cheia, então eu não vou comer. Mas olha só, chocolate, a bananinha pro café da tarde ou pra comer antes de dormir. Temos a baguete inteira, sobrou um monte de queijo, meu prato está limpo. Sobrou, sobrou, sobrou e sobrou. Daria pra mais uma refeição. Se vocês curtirem muito esse vlog e compartilharem, eu vou saber que vocês gostaram e eu posso fazer o número dois dele, o número três, o número quatro, fazendo outros tipos de desafio aqui em Paris, tá bom? Não se esqueça que estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.